Cara, o que que tá acontecendo aí? Tem um helicóptero aí? Mas é o fim também, né? Qual que é a visão que a gente tá tendo do futebol? Porque o nosso futebol tá muito medíocre. Tá muito medíocre. Me desculpa, às vezes pode até abaixar a audiência, pode acabar com a audiência, pode ter problema, mas o futebol nosso hoje tá difícil pra assistir, tá difícil pra comentar. Me perdoem vocês, jogadores. Tá difícil pra ver esses caras jogarem a bola hoje. Porque não é possível. Não consegue dar um tapa na bola. Não consegue bater o escanteio. O Thiago Volpi ontem no jogo, ele quis sair jogando contra o Sport, o cara meteu a bola e quase fez o gol, porque ele não sabia onde ele tava. Porque ele perdeu a noção do gol. Ele perdeu a noção do espaço, que ele quis sair quando... Não faz aquela risca no meio. Isso, mas ele perdeu a noção daqui, eu sei onde eu tô aqui, eu sei ali, nós sabemos. Agora eu pergunto o quê? Será que nós vamos passar vergonha de tomar uma Copa do Mundo? E aí sim, quando chega no finalzinho do ano, agora vai ter fulano, agora vai ter ciclano. Aí o Andrés parece que vai virar o monstro sagrado. Vai virar o Deus. Vai virar o Alexandre, o Grande. Vai virar o Gandhi. Alexandre, o Grande e o Gandhi. Vai virar o Mandela pra você, torcedor curitano. Não, não é verdade. A dívida é monstruosa. O que foi feito nos últimos três... Nas três gestões dos presidentes, deixou o Corinthians mais que no fundo do poço. Colocar agora o name rights é legal. Parabéns, 400 milhões, tudo certo. Mas isso vai valer a pena? Tudo que o Corinthians sofreu? Tudo que tem que pagar? Será, Andrés, que só isso pra você já tá bom? Basta pro Corinthians? Basta pro Corinthians voltar a ser o Corinthians? Será mesmo que em setembro, que tudo isso já tava planejado em setembro? Será que tudo isso já tava pronto pra vocês tentarem fazer isso? Será que é isso mesmo? Ó, pra seguir, só pra terminar o que é o meu raciocínio, porque todo mundo é... Aí depois o Ulisses Costa falou lá no bairro do Tunico, que tá no céu, olha. Pô, mas o que o Ulisses falou, eu falei no dia 17. Nós falamos aqui, né, que é 360 mil. Aí veio o outro, chupa cabra. Ah, peraí, não importa. Não importa. Aí o outro deu que é a Magazine Luiza. Não importa quem seja. Pode ser a Vivo, o Panasonic, pode ser a Crefisa, pode ser... Quem quer que seja, não importa. O que me importa, fala a verdade, é que o Corinthians possa ser um Corinthians. Não esse Corinthians mentiroso que a gente tá vendo aí. Porque não foi eu que me dito, tá? Três anos, 124 jogos, 5 gols, tá? A minha mãe, com os peitos dela, ela faz 6 gols. Vai, mostra aí. Ah, mas tem muito... Assim, ó. Puxa a bola, a bola. A minha mãe faz assim, ó. Ela faz 6 gols. Claro que joga, 124 jogos. Tem 5 gols no Corinthians, velho. E que não precisa marcar ninguém. Desculpa. E renovaram o contrato dele ainda, hein. Renovaram mais três anos, hein. Thiago Nunes, quando você fala assim, que a imprensa tá sendo muito... Qual foi o termo que ele usou? Tá pegando o pé? Muito forte, tá sendo muito desleal em determinados momentos com o Luan. Apanha muito dentro de vocês. Vocês, às vezes, pegam muito pesado com ele. Não precisa ser assim. Deixa eu te falar, olha só. Você fez outro dia 2 jogos, você deixou ele na reserva. Você fez 10 substituições, você não colocou ele. O que que quer dizer isso, então, você como treinador com ele? Ele era seu titular, capitão, o cara bateu a falta, as penas e tudo mais. Aí, sabe o que você fez? Você colocou o Juan Oliveira, você colocou o Matheus Vital, você colocou o Léo Nathel e você deixou ele na reserva. Você só colocou ele ontem, a hora que tava 0x0 o jogo, e ainda quando ele entrou, ainda o Corinthians tomou o gol. E se tem alguém que dá margem pra que a gente possa ter uma opinião contrária do Luan em relação, é você, Thiago Nunes. Que você não faz ele jogar. Não somos nós. Você deveria fazer isso com ele. Por que que você me bota ele titular, então? Por que que você coloca ele como quarta opção? E você tá bravinho que é impresso? Não fica mandando recado pros outros, não. Não fala nome, velho. Sou eu, é o Veloso, é o Edilson, é o Rude, é o Caio, é o Casagrande, é o não sei quem. Manda nome, velho. Não vem mandar recadinho pra mim, não, meu irmão. Não vem mandar pra mim, não. Até porque o Luan não tá jogando nada. E você não tá fazendo nada no Corinthians também. Pronto. Fala que fui eu. Até porque você, Thiago Nunes, O que que você ganhou no Corinthians até agora? Você tá há oito meses aí. Há quanto tempo ele tá aí? Desde janeiro. Desde... é. É o oitavo mês. Oitavo mês. Vamos lá, o que que você ganhou? Nada. Experiência. O que que você fez com a Libertadores? Perdeu. Você coloca o Corinthians entre os quatro do brasileiro? Você garante que o Corinthians vai estar entre os quatro? Você garante o Corinthians na Copa do Brasil? Então, baixa a sua bola. Tá chegando quem? Seu Júlio? Deixa ele aí. Pode pousar aqui em cima. Pode aí. Tá cheece que eu fizer. Fala aí. Pode aí. Pode aí. Pode aí. PHA! Legenda Adriana Zanotto